Até hoje Eu na frente abrindo as covas Chiquinha menina nova Vinha atrás plantando milho O sol dava um bronzeado No seu corvinho rosado E dando uma cor morena Cada grão que ela plantava Uma esperança brotava Como brota uma sucena A natureza não erra Viu os grãos rachando a terra E o broto nascer robusto Em cada braça do eito O coração rosado ao peito Como o vento no arbusto O milho cresceu depressa Parecia uma promessa Na minha boca granando E no tempo da colheita Chiquinha menina feita Era espiga se empalhando Numa tarde de balonha Eu sem jeito com vergonha Já precedia o perigo Fui buscar no milharão Mais milho para o curão E Chiquinha foi comigo Quebrando milho na chuva Eu tropeçava nas curvas Do seu corvinho molhado Embaixo do pé de milho Embaixo do pé de milho Como espigas no atilho Ficamos os dois atados Passou o ano e desta feita Vamos ter duas colheitas O tempo foi bom pro milho O tempo foi bom pro milho Enquanto crescem as espigas Chiquinha cresce a barriga Fica pra colhermos nosso filho Ficouso